da espéciex, que envolve aí uma equação do quarto grau. Nossa, e agora bicho? E agora nada, agora nós vamos sapecar esse negócio aqui, super tranquilo, você já tem todo o conhecimento necessário para resolver qualquer tipo de questão envolvendo equações algébricas. Então vamos lá. Em relação ao polinômio tal, dado por tal, pode afirmar que possui uma raiz inteira, uma irracional, duas complexas. Ou seja, nós temos ali afirmações sobre o número de raízes, os tipos de raízes. Então o que você tem que fazer? Você vai ter que resolver esta equação. Não tem outro jeito. Então vamos lá. Vai ficar aqui. Vamos dar um zoom aqui e colocar a equação. 2x4 menos 3x3 mais 3x2 menos 3x mais 1, que é igual a zero. Então, bora lá, como é que vai ficar esta equaçãozinha. Bom, o que você pode fazer aqui, meu padrão? Ó, pode usar a relação de ra. Pode até pensar, mas aqui o melhor jeito é sempre verifique se 1 é raiz dessa equação. E observe que maravilhosamente é. Por quê? Somos coeficientes. Quanto que dá a soma dos coeficientes dessa equação? 2 menos 3 mais 3 menos 3 mais 1. Quanto que dá, velho? Dá zero. O que significa? Significa que 1 é raiz. E aí, o que você pode fazer? Reduz o grau para o brio-rofine. Reduz o grau por brio-rofine e já era. Você reduz um grau. Ah, vai virar uma equação de terceiro grau. Isso. Aí você vai ter que resolver essa equação de terceiro grau. Bora lá? Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui? Reduzindo o grau por brio-rofine. Vamos lá. Reduzindo o grau por brio-rofine vai ficar. Quem quer minha raiz? Minha raiz é 1. Coeficientes. 2 menos 3. 3 menos 3. 1. Ah, pessoal. Bacana. E agora? Bom, agora você aplica o dispositivo. Então vai ficar aqui. 2. 2 vezes 1. 2 menos 3. Menos 1. Menos 1 vezes 1. Menos 1. Mais 3. Vai dar 2. 2 vezes 1. 2 menos 3. Menos 1. Menos 1. Mais 1. Vai dar zero. Graças a Deus. Se não tivesse dado, teria alguma coisa errada. O que significa essa equação aqui, meu padrão? Essa equação significa isso. x3 menos... Perdão. 2x3 menos x2 mais 2x menos 1. Isso é igual a quanto? Isso é igual a zero. Bacana ou não? Ah, você entende. E agora o que você pode fazer? Meu padrão, soma os coeficientes. Ah, pessoal. De novo, a soma dos coeficientes dá zero? Não. Aqui não dá zero. Ah, então 1 não é raiz. Não. Mas o que você pode fazer? Não, pessoal. Eu tenho que achar outra raiz. Isso. Eu tenho que achar outra raiz aqui. Qual vai ser ela? Observe. Teorema das raízes racionais. Ah, pessoal. Teorema das raízes racionais fala aqui. Os divisores de 1 é 1. Os divisores de 2 são 1 e 2. Então, as possíveis raízes são quais? Teorema das raízes. Teorema das raízes racionais. Ah, pessoal. Então, as possíveis raízes são. Ó. 1 sobre 1. Então, daria mais ou menos 1. Ou mais ou menos 1 sobre 2. Ah, pessoal. Entendi. Então, se tiver raiz racional, vai ser uma dessas aqui. O que você pode testar? Vamos testar. O 1 é raiz? Não. O 1 não é raiz. Você já testou. E o menos 1? Será que é raiz? Vamos testar. Se eu substituir aqui por menos 1. Por menos 1, quanto vai dar isso aqui? Ah, por menos 1, pessoal. Esse negócio vai ficar duas vezes menos 1. Ah, então vai dar menos 2. Aqui vai ficar menos 1 positivo. É ou não é? Ah, aqui vai ficar duas vezes menos 1. Vai dar menos 2. Nossa, então deu zíbra aqui. É deu zíbra. Então, menos 1 também não é raiz da racioclação. Ah, agora o que você pode fazer? Pode testar o meio. Pode. Só que não é muito legal você fazer isso, né, velho? Porque não vai não ter muito legal. Então, aqui nós vamos finalizar essa questão. Então, eu vou te mostrar um jeito legal de você resolver uma equação. Você pode testar o meio, tá? Pode testar o mais ou menos meio. Mas, olha só. Vamos tentar fatorar essa equação? Ó, colocando esse cara junto, por exemplo, com esse daqui, ó. Esses dois primeiros. Observe. Nós podemos colocar desses dois primeiros caras o x ao quadrado da evidência. Podemos. Então, vai ficar quanto aqui, ó? 2x menos 1, né, pessoal? Isso, olha lá, ó. 2x3 menos 2 menos x2. Ah, bacana. Mais. Olha só para você ver. 2x menos 1. Dá quanto? Dá zero, velho. Mas, olha só, meu padrão. Você pode colocar aqui. Olha só para você ver que dói. O 2x mais 1 é evidência. Olha só que maravilha. 2x mais 1 é evidência. Quem que multiplica o 2x mais 1 aqui? x2. E quem que está multiplicando o 2x mais 1 aqui? Não vai falar que é zero, hein, velho? Tem um. Tem um aqui, ó. Mocado, escondido, né? Oculto aqui, ó. 1 aqui multiplicando. Olha só. Se liga só. Tem um multiplicando aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Mais. 1. Ah, pessoal. Então, vai ter um mais 1 aqui, ó. Mais 1. Exatamente, velho. Exatamente. Então, olha só para você ver como é que a equação ficou fatorada. Agora ficou lindo, velho. Porque quando está fatorado, já era. Se liga só. Quem que faz esse cara aqui dar zero? Ah, pessoal. Então, peraí. 2x mais 1, que é igual a zero. Então, 2x, que é igual a menos 1. Então, x, que é igual a menos 1. C, que seria mais ou menos raiz de menos 1. Menos 1 seria o último dessa lista que você testar. Você ia chegar lá, né? Mas, faltaria um pouquinho, né? Beleza. E esse outro aqui, meu padrão, o que nós temos? Ah, nós temos um x ao quadrado mais 1, que é igual a zero. Ah, então você tem um x ao quadrado, que é igual a menos 1. Então, x seria mais ou menos raiz de menos 1. Ah, mas raiz de menos 1 é? I. Ah, então as minhas raízes remanescentes são mais ou menos I, menos meio. E a primeira raiz é quanto? A primeira raiz, opa, a primeira raiz é igual a 1. Então, meu padrão, pronto, né? Conseguimos encontrar todas as raízes do meu polinômio. Então, se liga só, nós temos aqui, ó, uma raiz inteira, uma irracional, não. Uma raiz inteira, uma racional não inteira, perfeito? E duas complexas não reais. Então, pode marcar aqui, sem dor na consciência. Meu padrão, fez sentido pra você ou não, véi? Então, né, finalizamos.